Minha mãe escolheu meus meio-irmãos ao invés de mim e exigiu que eu dividisse o fundo universitário do meu falecido pai ou saísse de casa em uma semana. Para dar um pouco de contexto antes de entrar no que aconteceu, sou uma garota de 17 anos e moro com minha mãe, meu padrasto e meus dois meio-irmãos. Tenho um meio-irmão que vou chamar de Jackson que é um ano mais velho do que eu, e uma meio-irmã chanda Emma que é dois anos mais nova do que eu. Todos nós estudamos na mesma escola, mas não temos amigos em comum e nunca fomos próximos. Minha mãe se casou com o pai deles depois de namorar por quase 5 anos, o casamento foi há 3 anos, mas nossas famílias já moravam juntas há 6 anos, então o casamento foi apenas uma formalidade. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena e mal tive tempo de conhecê-lo, quase não me lembro dele porque eu era muito jovem quando ele se foi. Meus pais nunca se casaram e a família do meu pai não aprovava minha mãe porque ela era conhecida como festeira e não tinha uma boa reputação na cidade deles. Eles viveram juntos por um curto período, mas não se casaram porque se o fizessem os pais dele provavelmente o deserdariam. Meu pai foi diagnosticado com leucemia em estágio avançado quando tinha apenas 27 anos e quando descobriram já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Felizmente ele teve tempo de organizar suas coisas e conseguiu criar um fundo de educação para mim para que depois que ele partisse eu não tivesse que me preocupar e minha mãe não precisasse se esforçar tanto para trabalhar. Sempre soube desse fundo pois o advogado do meu pai me contou quando eu ainda era muito jovem. Esse advogado era quem controlava o fluxo do dinheiro, mas após eu completar 18 anos eu teria total controle do fundo. Por muito tempo depois que meu pai faleceu éramos apenas eu e minha mãe e eu me acostumei com isso. Então meu padrasto entrou na nossa vida quando eu tinha cerca de 8 anos e depois de um tempo de namoro todos nós nos mudamos para morar juntos. Minha mãe se mudou da cidade onde vivíamos porque disse que era doloroso demais viver no mesmo lugar onde ela e meu pai se conheceram. Nunca conheci meus avós paternos porque eles nunca demonstraram interesse em me conhecer. Ocasionalmente visitamos os pais da minha mãe que são simpáticos, mas a família da minha mãe não é muito unida. Quando me mudei para a casa do meu padrasto e seus filhos tinha grandes esperanças de finalmente ter uma família grande e unida. Quando eu era mais nova tinha muitas expectativas, mas infelizmente minha nova família não conseguiu corresponder a elas. Não os culpo por isso, mas foi bastante decepcionante para mim. Eles não me trataram mal ou me fizeram sentir indesejada, mas havia algo estranho na energia de todos. Morávamos juntos, mas nunca nos sentimos como uma família de verdade e eu nunca consegui me conectar com meu padrasto ou seus filhos e me envivíamos na mesma casa, mas eles nunca se esforçaram para me fazer sentir confortável ou tentar me conhecer. Tentei várias vezes, mas eles não mostravam entusiasmo, então desisti depois de alguns meses. Aceitei que éramos mais como colegas de quarto glorificados do que uma família de verdade foi isso. Minha mãe no entanto teve uma experiência diferente, ela era tratada de forma diferente por eles, como se realmente fizesse parte da família. Posso estar enganada, mas sinto que parte do motivo pelo qual meus meio irmãos e meu padrasto incluíam minha mãe e formavam uma família feliz com ela me excluindo era porque a ex-mulher do meu padrasto tinha sido um pesadelo. Nunca a conheci, mas ouvi falar dela, e pelo que sei, ela era uma aproveitadora que deixou meu padrasto quase sem dinheiro após o divórcio. Ele teve que reconstruir sua vida do zero e para piorar também teve que cuidar sozinho dos meus irmãos já que a mãe deles desistiu da custódia e os abandonou para fugir com seu novo amante logo após o divórcio. Conhecer uma mulher como minha mãe que é o oposto exato de sua ex-mulher provavelmente foi ótimo para todos eles, mas eu não era necessária nesse cenário, e foi exatamente assim que eles me fizeram sentir, uma pessoa de segundo plano. Não consigo definir isso claramente ou pensar em exemplos específicos, mas era uma sensação constante baseada na energia e vibrações que recebia. Apesar de fazer parte da família nunca me senti realmente incluída, minha única consolação era pensar que eu poderia estar exagerando e era isso que eu dizia a mim mesma sempre que as coisas ficavam difíceis. Parece estranho dizer isso, mas eu senti uma certa inveja porque parecia que minha mãe finalmente tinha encontrado seu lugar enquanto eu ainda estava de fora. Comecei a ressentir todos eles depois de alguns anos porque sentia que havia sido deixada para trás. Nunca falei sobre isso com ninguém porque sempre parecia algo pequeno e sem importância, então não queria fazer um grande drama sobre isso. Essa era minha vida e eu não estava satisfeita, mas estava conformada. Agora vou contar o que aconteceu há alguns dias. Nas últimas semanas tenho procurado faculdades porque vou me formar em alguns meses e preciso começar a enviar minhas inscrições. Não estava preocupada com o dinheiro pois, como mencionei, minha mãe sempre me disse que havia um fundo reservado para mim e era isso que eu planejava usar. No entanto, há alguns dias minha mãe disse que precisava conversar comigo sobre algo muito importante. Ela me contou que meu padrasto não conseguiu economizar dinheiro para a faculdade dos filhos dele. Então ela precisava que eu ajudasse a família e permitisse que meus meio-irmãos usassem o dinheiro do meu fundo universitário. Jackson tinha tirado um ano sabático e estava prestes a começar a faculdade ao mesmo tempo que eu, então a conversa girava em torno disso. Legalmente minha mãe não podia controlar os fundos porque no testamento meu pai havia claramente especificado que somente eu poderia decidir como gastar o dinheiro após completar 18 anos. E sendo honesta, eu não queria compartilhar o dinheiro com meus meio-irmãos. Primeiro, eu não os considerava família e tenho certeza de que eles também não me consideravam. E segundo, mesmo que eu não usasse todo o valor que meu pai deixou para mim, ainda gostaria de usá-lo para meu benefício. Esse tipo de dinheiro poderia me ajudar a começar a vida, ser útil quando eu fosse morar sozinha e até eu começar a ganhar meu próprio dinheiro. Já havia economizado bastante pois frequentei escola pública em vez de particular e minha mãe não precisou gastar nada com minha educação até agora. Eu também era uma ótima aluna, então esperava conseguir uma bolsa de estudos na faculdade que decidisse ingressar. Dinheiro nunca foi uma preocupação para mim, mas agora que estava ficando mais velha e prestes a completar 18 anos comecei a pensar em economizar e ganhar dinheiro. Então dar o dinheiro do meu fundo para meus meio-irmãos não parecia uma boa ideia. Eu disse a minha mãe que não compartilharia esses fundos com eles porque não achava necessário. Se Jackson realmente quisesse ir para a faculdade ele poderia fazer como milhões de outros jovens e conseguir um empréstimo estudantil. Minha mãe não gostou da minha resposta e disse que eu estava sendo egoísta. Eu não discordei. Realmente estava sendo egoísta e não via problema nisso. Em vez de discutir com ela apenas disse que estava sendo egoísta e que estava tudo bem pois não considerava meus meio-irmãos como família. Foi então que minha mãe começou a gritar comigo porque aparentemente ela achava que o que eu disse era um crime. Demorei alguns segundos para processar o fato de que minha mãe estava perdendo o controle simplesmente porque eu disse a verdade afirmando que não considerava meus meio-irmãos como família. A hipocrisia era absurda porque por um lado, a família me tratava como uma estranha há 8 anos e minha mãe nunca pareceu perceber ou se importar, mas quando se tratava de mim eu tinha que considerá-los família e tratá-los como tal, sem nenhuma razão. Tentei falar com ela calmamente sem gritar, mas não adiantou pois ela já estava me chamando de ingrata e outras coisas. Esperei ela terminar de gritar e então disse que ela podia gritar o quanto quisesse, mas eu não mudaria de ideia, tudo o que gritar comigo iria conseguir era me alienar ainda mais e me deixar menos inclinada a ajudar. Minha mãe se acalmou um pouco depois disso e pensei que finalmente teríamos uma discussão racional onde eu poderia expressar meus sentimentos, mas isso foi ingenuidade minha, esqueci que naquela casa meus sentimentos não importavam, só importava-se minha mãe. Meu padrasto e meus meio-irmãos estavam felizes, minha felicidade não era importante para nenhum deles. Depois que minha mãe se acalmou ela me disse que eu tinha uma semana para decidir, mas que após isso seria forçada a me expulsar de casa. Pensei que ela estava brincando pois era ridículo, mas ela me assegurou que não estava. Como meu aniversário estava próximo, em menos de um mês, ela logo não teria obrigação legal de me deixar viver com eles pois eu não seria mais menor de idade. Então eu estaria fora de casa e completamente por conta própria se não concordasse em compartilhar o fundo universitário que meu pai havia deixado especificamente para mim com meus meio-irmãos. Mal podia acreditar que minha própria mãe diria algo assim e me colocaria em uma posição tão difícil apenas por causa dos meus meio-irmãos quando eu era seu próprio sangue. Ela me disse para pensar bem pois essa decisão poderia me custar tudo e então saiu da sala enquanto eu tentava processar o que ela tinha acabado de dizer. Foi extremamente insultante ser tratada dessa maneira pela minha própria mãe e naquele dia decidi que sairia daquela casa não importava o custo. Então comecei a conversar com meus amigos e pedi ajuda para encontrar um apartamento porque estava planejando me mudar para o meu aniversário de 18 anos. Contei tudo o que minha mãe tinha dito e expliquei a urgência da situação para eles. Sabia que ao completar 18 anos teria acesso a todo o dinheiro e poderia controlar como gastá-lo. Sim, eu precisaria manter um orçamento e escolher meu curso na faculdade com muito cuidado, mas valeria a pena porque isso significava que eu finalmente poderia me mudar e viver sozinha em vez de suportar minha família ou forçá-los a me tolerar. Depois daquela conversa com minha mãe ficou mais claro do que nunca que eu não era bem-vinda naquela casa e que durante todos esses anos fui apenas uma presença indesejada, e eu não estava exagerando nas minhas percepções, na verdade. Talvez estivesse até subestimando a situação pois nunca imaginei que isso aconteceria. Alguns dias se passaram e uma amiga minha me disse que conversou com uma prima que também estava se candidatando às mesmas faculdades que eu porque tínhamos interesse na mesma área. Ela planejava morar em um apartamento para ser independente desde o início e minha amiga sugeriu que eu entrasse em contato com ela, se acabássemos indo para a mesma faculdade poderíamos alugar um apartamento juntas. Achei a ideia ótima e entrei em contato com a prima da minha amiga quase imediatamente, organizamos tudo e contei a ela sobre a minha situação, ela parecia ser muito empática e pude perceber que era uma pessoa legal com quem eu me daria bem. Então essa parte estava resolvida. A única coisa com que eu precisava me preocupar era onde morar até a faculdade começar já que ainda faltavam alguns meses. Felizmente isso também foi fácil de resolver pois meus amigos me disseram que eu poderia morar com eles até o início das aulas, era um plano bagunçado e arriscado. Mas eu estava disposta a seguir em frente pois qualquer coisa seria melhor do que viver com minha mãe e aquelas pessoas, o jeito como me trataram após a briga com minha mãe foi horrível. Não que eles falassem mal de mim ou me torturassem, mas o que faziam era muito mais humilhante, todos se uniram contra mim e agiam como se eu fosse a criatura mais repugnante do mundo. Quando eu entrava em uma sala todos paravam de falar instantaneamente e voltavam para seus quartos. Eles me olhavam de lado o tempo todo e se recusavam a falar comigo como se eu tivesse feito algo terrível, era humilhante e me dava vontade de fugir de tão mal que me sentia. Demorei um pouco para organizar algo para mim, mas decidi que assim que meus amigos estivessem prontos para me receber eu sairia daquela casa. No dia em que minha mãe veio falar comigo novamente para saber se eu tinha mudado de ideia decidi dizer a verdade e sair de casa. Disse a ela que não havia mudado de ideia e que na verdade estava prestes a deixar aquele lugar. Expliquei que a maneira como ela e sua família me trataram na última semana era completamente absurda e que eu não aguentava mais. Contei que já havia falado com alguns amigos e que iria morar com eles até poder começar a faculdade e me mudar de vez. Afirmei que nunca mais queria vê-la, então ela estava livre para me expulsar, o que não faria diferença para mim. Já tinha um plano em mente, então não fiquei surpresa quando minha mãe começou a gritar novamente dizendo que eu precisava sair de sua casa porque não havia espaço para ingratos egoístas como eu. Saí de lá com alívio, feliz por deixá-los para trás. Mas isso não era o fim dos meus planos. Durante o tempo que passei sozinha no meu quarto pensei em maneiras de revidar. Desde que minha mãe se casou com meu padrasto minha vida mudou para pior e ela parecia não se importar porque estava feliz com sua nova família. Tentei ficar feliz por ela e suprimir meus próprios sentimentos, mas agora estava claro que ela não se importava comigo. Seus enteados eram mais importantes. A forma como ela me tratava me fazia sentir péssima e decidi que não deixaria isso passar em branco. Assim que saí de casa decidi expor a verdade sobre ela para todos. Esperei uma semana para sair de casa e depois falar sobre suas exigências absurdas porque não queria que ela tivesse acesso a mim para dizer o quanto estava desapontada ou qualquer outra coisa. Ninguém em sã consciência apoiaria o que ela havia dito e eu sabia disso. Depois de me mudar para casa de uma amiga fui online e fiz uma postagem sobre minha mãe. Escrevi sobre o incidente e como ela gritou comigo apenas porque eu não queria contribuir para o fundo universitário dos meus meio-irmãos. Também mencionei que nenhum deles jamais me tratou como família, mas minha mãe nunca pareceu se importar com isso, só se tornou um problema quando eu fiz o mesmo. Falei sobre a hipocrisia dela e como ela praticamente me esqueceu depois que começou a viver com sua nova família. Afirmei que a considerava a pessoa mais egoísta do planeta por causa de seu comportamento comigo só porque eu disse não há algo completamente ridículo. Qualquer pessoa na minha posição teria dito não já que o dinheiro do qual minha mãe estava falando havia sido deixado especificamente para mim pelo meu pai. Não era para mais ninguém usar e não achei justo exigir que eu o dividisse com pessoas que nunca me fizeram sentir parte da família. Eu até poderia ter considerado isso se meus meio-irmãos tivessem sido gentis comigo em algum momento, mas não foi o caso. Estava realmente frustrada e despejei toda a minha frustração naquela postagem. Eu sabia que isso impactaria negativamente minha mãe pois eu tinha muitos seguidores, incluindo amigos dela e seus filhos, mas na hora eu não me importei e queria me vingar. Na verdade, minha mãe sempre foi minha única fonte de apoio e felicidade ao longo da vida porque eu só tinha um dos pais com quem contar, e meus avós não mantinham contato comigo. Ela foi minha primeira e mais importante amiga. Então quando escolheu meus meio-irmãos em vez de mim foi uma grande traição. Estava muito magoada e só queria desabafar sem me importar com as consequências. Fiz a postagem e o que eu esperava aconteceu. Recebi várias mensagens da minha mãe dizendo que eu tinha arruinado a vida dela porque todos viram a postagem e ela foi amplamente compartilhada. Minha mãe era bastante popular entre seus amigos e não foi surpresa que as pessoas estivessem apenas esperando uma desculpa para fofocar sobre ela, e eu forneci essa desculpa. Ela tentou me ligar várias vezes, mas não atendi nenhuma chamada, nem respondi as mensagens. Estava apenas miserável e esperava que fazer a postagem me fizesse sentir menos chateada, mas as mensagens que recebi da minha mãe só me fizeram sentir pior sobre a minha decisão. Nas mensagens dava para perceber o quanto ela estava abalada. Ela disse coisas como nunca esperar que eu fizesse algo assim, que acreditava ter me criado para ser gentil e compassiva. Mas que eu era o oposto dessas coisas e que ela nem conseguia acreditar que eu era sua filha. Então ela apelou para o emocional dizendo que se meu pai estivesse vivo para testemunhar esse meu lado vingativo e malicioso ele ficaria terrivelmente desapontado e não iria querer ser relacionado a mim. Isso realmente me abalou e me fez sentir como se estivesse fazendo algo horrível. Comecei a repensar tudo e foi isso que me trouxe aqui. Neste ponto nem sei se estava certo ao não querer compartilhar meu fundo com meus meio-irmãos. Não sei se devo consertar as coisas com minha mãe e os outros porque nem sei se posso encará-los depois do que fiz. Além disso, isso pode ser uma maneira muito inteligente de tentar me manipular e se for está definitivamente funcionando. Por isso preciso da ajuda de vocês. Por que agora que todos conhecem os fatos posso finalmente chegar a uma conclusão? Fui errada ao recusar compartilhar meu fundo universitário com meus meio-irmãos e depois fazer uma postagem contra minha mãe? Atualização. Primeiro, muito obrigada pelas respostas. Muitas pessoas me enviaram mensagens gentis e isso me fez sentir melhor sobre mim mesma e sobre o que fiz. Acho que precisava disso para ver as coisas como realmente são. Estava prestes a dar outra chance para minha mãe só porque queria ver o lado bom dela e acreditar que ela não era uma má pessoa. Mas que tipo de mãe diz e faz as coisas que ela fez? Ela simplesmente não é uma boa pessoa e é hora de aceitar isso em vez de lutar contra isso. Então bloqueei ela para garantir que não pudesse me contatar novamente. Sabia que se ela me mandasse outra mensagem seria apenas para me manipular ou fazer com que eu apagasse a postagem. Não quero apagar a postagem. Quero que ela fique lá até minha mãe me pedir desculpas. Ela sabe onde estou porque a mãe da minha amiga contou a ela que estou morando com eles. Então ela sabe onde me encontrar e se não me procurar vou entender isso como um sinal de que ela não se importa comigo, mas apenas com sua própria reputação. Atualização 2. Faz duas semanas que estou morando com minha amiga e saí da casa do meu padrasto. Depois da postagem não tive absolutamente nenhum contato com ninguém da minha família. Fui à escola alguns dias e encontrei Emily algumas vezes, mas ela apenas me lançou um olhar muito desagradável e fingiu que eu não estava lá. Nada surpreendente considerando que eles são praticamente especialistas em fingir que eu não existo, eles têm feito isso nos últimos 8 anos, então devem ter achado ainda mais fácil agora. De qualquer forma, minha mãe finalmente veio me visitar na noite passada. Ela chegou com um saco preto de plástico, daqueles que as pessoas geralmente usam para lixo, e despejou no meio da sala dizendo que ali estavam todas as minhas coisas restantes. Basicamente tudo que não consegui colocar na minha mochila quando saí de casa. Foi um pouco insultante ela ter usado um saco de lixo para embalar minhas coisas e foi ainda mais insultante quando despejou tudo no chão da sala deixando para eu juntar. Minha amiga e seus pais que viram tudo isso acontecer ficaram escandalizados, eles não gostaram nada do comportamento da minha mãe e decidiram argumentar com ela sobre isso. Disseram que considerando que eu era sua única filha ela deveria ter um pouco de compaixão em vez de me tratar tão cruelmente, eles realmente deram uma lição nela, mas minha mãe não aceitou bem. Ela respondeu que eles não tinham o direito de criticar suas técnicas de criação, especialmente quando estavam abrigando uma delinquente como eu. Quase ri quando ela disse isso porque eu estava longe de ser uma delinquente. Na verdade, eu era uma excelente aluna e ela sabia disso. Quase mencionei isso, mas não precisei pois minha amiga me defendeu. Ela disse a minha mãe que era grata por seus pais não serem nada como ela e por terem um coração. A discussão virou uma briga fria, depois da qual minha mãe ficou muito irritada e foi embora. Fiquei muito agradecida a minha amiga e aos seus pais. Não acho que era realmente necessário que eles se levantassem por mim, mas fizeram isso e eu não poderia estar mais feliz. Foi a primeira vez na minha vida que alguém lutou por mim e isso foi muito tocante. De qualquer forma, não acho que minha mãe voltará tão cedo porque depois da recepção que teve ontem eu não ousaria aparecer por aqui novamente. E realmente espero que ela não volte. Estou cansada do drama e quero seguir com minha vida e começar um novo capítulo. Não posso fazer isso se ela continuar aparecendo repetidamente, então espero que esta tenha sido a última vez que a vi. Atualização 3 Olá pessoal, faz tempo que não dou notícias. Estive sumida por alguns meses, mas vocês não podem me culpar. Estava me inscrevendo em faculdades e tentando conseguir uma bolsa de estudos. Trabalhei muito e tudo valeu a pena. Estou na minha primeira escolha de faculdade agora e sim, estou seguindo o plano que fiz alguns meses atrás. A prima da minha amiga que também estava se inscrevendo nas mesmas faculdades conseguiu entrar aqui e vamos alugar um apartamento e morar juntas. Ela é uma menina muito doce e o fato de ser prima da minha amiga é a cereja no topo do bolo porque assim posso manter contato com todos. Os últimos meses foram muito difíceis emocionalmente, mas meus amigos me ajudaram a superar tudo e não posso expressar o quanto isso significou para mim. Estou imensamente grata por ter pessoas assim na minha vida. Conheço muitas pessoas que têm pais e famílias terríveis e dependem dos amigos para apoio emocional, mas tenho tentado evitar isso até agora. No entanto, agora que sei até onde meus amigos estão dispostos a ir por mim sinto que eles são minha família. Vou sempre ser grata por tudo que as pessoas fizeram por mim. Sério, não acho que teria chegado tão longe sem a ajuda de todos. Isso inclui as pessoas aqui que entraram em contato comigo por mensagens e disseram coisas tão solidárias para me ajudar a passar por isso. É realmente estranho e engraçado como minha própria mãe nem se deu ao trabalho de me enviar uma mensagem uma vez depois que me mudei. Ela nem se importou que eu a desbloqueasse e ela pudesse realmente falar comigo. É assim que pouco significo para ela. Mas vocês e meus amigos me disseram para ter fé em mim mesma porque eu poderia fazer isso. É realmente fofo como estranhos na internet fizeram mais por mim do que minha mãe. Mas de qualquer forma, isso é passado agora. Estou ansiosa por um novo começo aqui e estou realmente empolgada com o que o futuro reserva. Próximo relato. Meus pais mentiram sobre não ter dinheiro para pagar minha faculdade, mas investiram no negócio do meu irmão. Então eu fugi. Agora minha mãe está deixando meu pai se eu não voltar para casa. Sou um rapaz de 17 anos e recentemente meus pais disseram que prefeririam que eu pagasse minha própria faculdade. Faltam apenas alguns meses para eu começar a faculdade e já fui aceito na escola da minha escolha. Obviamente eu esperava que meus pais me ajudassem pois eles têm condições financeiras para isso e já fizeram o mesmo pelo meu irmão. Então não pensei que teria que pagar pela faculdade. Meu pai é engenheiro e minha mãe é enfermeira. Então somos financeiramente estáveis. Eles têm dinheiro suficiente para me mandar para a faculdade sem que eu precise trabalhar para isso ou depender de empréstimos estudantis. Além disso, como já mencionei, eles fizeram isso pelo meu irmão e eu esperava que tivessem reservado um fundo de faculdade para mim também, baseado nos padrões que eles estabeleceram para mim em comparação ao que fizeram pelo meu irmão. Meu irmão é 6 anos mais velho do que eu e foi para a escola de negócios há alguns anos. Meus pais pagaram tudo e eu sei disso porque meu pai costumava se gabar disso para várias pessoas dizendo como ele enviou seu filho mais velho para a melhor escola de negócios do estado e como ele iria receber de volta 10 vezes o valor que investiu nele quando ele finalmente se tornasse um empresário de sucesso no futuro. Assumi que eles fariam o mesmo por mim, embora eu não fosse para a escola de negócios e fosse me especializar em psicologia. Eles não tocaram no assunto da mensalidade da faculdade quando comecei a me inscrever nas faculdades, então pensei em dar uma indireta, mas eles nunca disseram nada até eu ser finalmente aceito na escola da minha escolha. Tive que abordar o assunto com eles e perguntar como eu conseguiria pagar tudo isso porque eles nunca mencionaram a mensalidade e senti que tinha que perguntar pelo menos para ter certeza de que eles pagariam por mim assim como fizeram pelo meu irmão. Eu esperava que eles dissessem que era óbvio que cuidariam das despesas, mas em vez disso eles realmente acabaram dizendo que queriam me incentivar a pagar tudo sozinho e trabalhar durante a faculdade ou obter um empréstimo estudantil. Isso foi obviamente um choque enorme para mim pois sempre assumi que eles pagariam pela minha faculdade. Minha primeira reação foi ficar irritado com eles e acho que era razoável eu estar chateado pois sabia que eles haviam pago a faculdade do meu irmão, mas não estavam dispostos a fazer o mesmo por mim, o que revelava um favoritismo. Essa discussão aconteceu há algumas semanas e quando perguntei por que haviam pago a faculdade do meu irmão mas não estavam dispostos a fazer o mesmo por mim eles disseram que havia uma razão válida para isso e pediram que eu não me irritasse antes de conhecer toda a verdade. Meu pai me explicou que recentemente um parente dele havia ficado gravemente doente, era um tio que o havia ajudado nos estágios iniciais de sua carreira. Esse tio foi diagnosticado com leucemia há alguns anos, ele possuía uma quantidade razoável de riqueza, mas desperdiçou tudo com anos de jogos de azar e bebida. E seus filhos também não eram presentes pois não mantinham mais contato com ele e nem o visitaram em seu leito de morte. Naturalmente meu pai sentiu a necessidade de cuidar dele pois sua esposa havia falecido muito antes de ele ser diagnosticado, e após a morte dela seus filhos pararam de falar ou mesmo visitá-lo agindo como se nem tivessem um pai. Ele não tinha mais ninguém da família para cuidar dele pois todos mantinham distância devido aos seus vícios e ninguém queria assumir uma responsabilidade como essa. Mas meu pai era grato por todas as oportunidades que seu tio lhe proporcionou no início de sua carreira e por isso sentiu a necessidade de retribuir cuidando dele após o diagnóstico. Ele esteve cuidando do tio nos últimos anos e pagando por seu tratamento do próprio bolso, o que afetou seriamente suas economias pois os custos de saúde são elevados. E infelizmente não sobrou dinheiro suficiente para pagar minha faculdade pois ele também precisava pensar em seu próprio futuro e seria muito difícil lidar com o dinheiro que restaria após me enviar para a faculdade e pagar por tudo. Foi por isso que ele queria que eu pagasse por mim mesmo e ele me disse que estava realmente arrependido, mas que eu tinha um futuro pela frente e ele sabia que eu era capaz de superar, mas ele estava envelhecendo e precisava pensar na aposentadoria também, então ele queria me incentivar a cuidar de mim mesmo. Ainda estava chateado com isso, mesmo depois de ele me contar o motivo, mas pensei que era uma boa ação e não queria guardar ressentimento contra meu pai. Eu meio que acreditei na história que ele me contou porque parte dela era verdadeira e eu sabia que seu tio sofria de leucemia e tinha muitos vícios, o que fez com que sua família não falasse mais com ele e nós éramos praticamente os únicos visitantes que ele tinha. Portanto, não parecia improvável que meu pai estivesse ajudando com as despesas médicas e tudo mais. Eu também sabia que era verdade que seu tio havia ajudado a encontrar seu primeiro emprego e meu pai ficou muito abalado quando ele faleceu há alguns meses tendo ficado devastado no funeral. Minha família também visitava frequentemente meu tio e eu pude ver de perto o vínculo que meu pai tinha com ele. Por isso foi difícil para mim ficar chateado por ele ter gastado tanto dinheiro no tratamento do tio e não ter deixado nada para o meu futuro. Foi uma escolha difícil, mas consegui perdoar meu pai e disse a ele que encontraria uma maneira de pagar a faculdade por conta própria se necessário. Se eu realmente precisasse de um empréstimo estudantil esperaria que ele me apoiasse, e ele disse que ajudaria no que pudesse. Minha mãe parecia muito chateada com tudo isso, mas não disse nada naquele momento e eu pensei que estava tudo normal entre ela e meu pai pois não percebi nenhuma tensão entre eles. Acho que ela estava talvez chateada porque eu teria que trabalhar durante a faculdade enquanto meu irmão não precisou fazer o mesmo. Ela pedia desculpas constantemente, até mais que meu pai, e eu podia ver que ela se sentia mal com a situação, mas eu disse a ela que estava tudo bem e que não me importava pois pelo menos meu pai não havia gastado o dinheiro da minha faculdade em algo sem importância. Ele estava tentando salvar a vida de alguém, o que eu considerava uma ação nobre, especialmente por ser para uma pessoa que havia sido abandonada pela própria família. Tentei convencer minha mãe de que estava tudo bem, mas ela ainda parecia perturbada. Depois que percebi que meu pai não poderia pagar minha faculdade comecei a procurar outras formas e decidi começar a trabalhar nos meses que antecediam o início da faculdade, já tinha feito alguns estágios antes e tinha algum dinheiro guardado. Mas isso mal cobriria qualquer coisa e essa era mais uma tentativa desesperada de conseguir mais dinheiro. Eventualmente sabia que teria que pegar um empréstimo estudantil, algo que não queria fazer pois acabaria pagando pelo resto da minha carreira e nem sabia se conseguiria um emprego bom o suficiente após me formar. Tudo isso estava sendo muito estressante para mim nas últimas semanas, mas então na semana passada descobri algo que realmente mudou minha percepção sobre todos pois entendi para onde o dinheiro do meu pai realmente tinha ido, ou melhor, para onde estava prestes a ir imagino que vocês já devem ter percebido que isso tem muito a ver com meu irmão e é por isso que falei tanto dele. Antes de revelar o que descobri gostaria de falar um pouco sobre meu relacionamento com meu irmão para que tudo faça sentido. Meu irmão é bem mais velho do que eu, então nunca crescemos como amigos, nós não tínhamos uma relação ruim, mas também não éramos próximos. Tudo era muito neutro. Acho que meus pais não se importavam em corrigir isso pois não era inconveniente para ninguém, não estávamos sempre brincando juntos, mas também não vivíamos em conflito, então eles não sentiram a necessidade de intervir ou tentar consertar nossa relação. Por isso meu irmão e eu sempre fomos bastante distantes e era assim que gostávamos. No entanto, algo mudou quando entrei no ensino médio e ele começou a agir como se eu fosse sua competição. Não tínhamos uma boa relação antes, mas após o ensino médio as coisas ficaram estranhas entre nós, e diria que foi tudo por causa dele. Ele tinha acabado de começar a faculdade na época e sempre que voltava para casa parecia que ele queria esfregar na minha cara que estava estudando em um dos melhores institutos de negócios do estado, ele se tornou meio exibido e também começou a me depreciar, o que não fazia antes, mas fazia isso de maneira astuta sempre disfarçando seus insultos como piadas. Se eu tentasse confrontá-lo ele apenas me dizia para levar na esportiva ao invés de fazer um grande drama de uma piada, me fazendo parecer mesquinho de propósito. Depois que começou a faculdade ele se tornou um idiota, e ainda penso que é porque não sei porque ele agiria como agiu. Depois de se formar ele voltou para cá por algumas semanas antes de se mudar para seu próprio apartamento e essas semanas foram as mais difíceis para mim porque ele não parava de me provocar. Acabamos tendo uma grande briga um dia e depois disso paramos de nos falar, mas mesmo assim ele ainda fazia questão de me atacar e ser rude comigo sem motivo algum. Ele já tem 26 anos, mas ainda acha que me diminuir vai fazê-lo se sentir melhor. Ele trabalhou em uma pequena empresa por alguns anos após se formar, mas sabia que ele não estava feliz lá porque achava que era um peixe grande demais para aquele pequeno lago e queria algo melhor. Ele vivia reclamando de quão estúpidos eram todos os seus colegas de trabalho e insistia que era muito melhor que eles, mas a única razão pela qual não conseguia um emprego melhor naquele momento era por causa da recessão e coisas do tipo. Na minha opinião, a verdadeira razão pela qual ele não conseguia um emprego melhor era porque talvez apenas frequentar uma ótima escola de negócios não o torna um bom empresário, e sua atitude era realmente ruim, além de ser extremamente arrogante e difícil de lidar. Ele sempre reclamava dessas coisas durante o jantar quando nos visitava e meu pai alimentava ainda mais seu ego já enorme dizendo que algo melhor o esperava, mas que ele precisava cumprir seus deveres ao invés de dizer que talvez ele fosse promovido ou encontrasse uma melhor oportunidade se parasse de ser tão irritante. Eu havia compartilhado com meus amigos que meus pais não poderiam pagar minha faculdade porque eu estava muito chateado com isso e realmente fico grato por ter feito isso pois de outra forma não acho que teria descoberto que eles estavam financiando meu irmão às escondidas. Meu irmão e eu não nos seguimos nas redes sociais e eu o bloqueio porque não tenho nenhum interesse em sua vida e não quero vê-lo em lugar algum. Mas alguns dos meus amigos o seguem porque fomos para o mesmo colégio e eles tinham irmãos mais velhos que eram da mesma turma do meu irmão, então eles o seguem por diversão. Há uma semana um grupo de amigos me enviou uma postagem que meu irmão havia feito e isso mudou tudo para mim. Era uma foto da nossa família, da qual eu havia sido obviamente recortado. E na legenda meu irmão agradecia aos meus pais por toda a ajuda ao longo de sua vida e agora eles também eram os primeiros investidores no negócio que ele estava prestes a iniciar. Todos os meus amigos tinham a mesma pergunta, se meus pais não tinham dinheiro para pagar minha faculdade, como eles conseguiam investir no negócio do meu irmão. Isso não fazia sentido e eles achavam importante que eu soubesse disso porque sentiam que algo suspeito estava acontecendo e definitivamente havia algo que meus pais não estavam me contando. Fiquei realmente surpreso com essa postagem porque eu não sabia de nada disso. No início queria falar com meus pais sobre isso, mas então decidi contra porque conversar seria inútil. Eu já sabia o que estava acontecendo e se tentasse falar com eles eles apenas mentiriam sobre tudo e talvez até fizessem meu irmão apagar a postagem e mentir para mim também. Aquele dia foi muito difícil para mim porque tive que tomar uma decisão impossível, mas à noite decidi que não estava mais interessado em morar com meus pais pois eles haviam me mostrado que eu estava por minha conta e iriam a qualquer cumprimento para apoiar meu irmão, mas evitar apoiar a mim. Agora estava claro que eles tinham um filho de ouro, e não era eu. Agi normalmente durante o dia e fingi que tudo estava bem, mas à noite decidi fugir. Eu já estava arrumando minhas coisas durante o dia e à noite peguei um Uber e fui para casa de um amigo, já havia falado com ele e seus pais e eles estavam de acordo em me deixar morar com eles por algumas semanas, pelo menos até a faculdade começar. Eles sabiam da minha situação e se solidarizaram comigo, e até ofereceram pagar minha faculdade pois eram bastante ricos e podiam arcar com isso. Ainda estou considerando isso pois é estranho aceitar dinheiro de um amigo e sua família, mas eles parecem mais do que dispostos a me ajudar. Desde que fugi de casa, tenho vivido com eles e eles já fizeram muito por mim, mas me sinto estranho impedir que façam ainda mais, embora eu não esteja realmente pedindo, eles que estão oferecendo ajuda, mas voltando aos meus pais, eles ficaram bastante abalados com tudo. Na manhã seguinte à minha fuga assim que perceberam que eu não estava em casa e tinha ido embora no meio da noite começaram a me bombardear com ligações e mensagens implorando para que eu voltasse ou pelo menos dissesse onde estava para saberem que eu estava seguro. O pior é que tiveram a audácia de me perguntar por que eu estava fazendo isso com eles. Não disse muito, apenas encaminhei a postagem que meu irmão havia feito e deixei por isso mesmo, e eles sabiam que não adiantava fingir agora, então começaram a inventar desculpas para tentar explicar tudo. Era bastante insultante que achassem que eu cairia nas desculpas esfarrapadas deles. Disseram literalmente que estavam tentando me proteger, por isso não me contaram a verdade. Não sei quem precisa ouvir isso, mas acho que teria sido melhor me contar a verdade em vez de tentar me proteger com um monte de mentiras e depois quebrar minha confiança e meu coração. Eles tentaram dizer que se o negócio do meu irmão desse certo então eles garantiriam que eu pudesse pagar meus empréstimos estudantis no futuro e que eu deveria ver isso como um investimento, não como um sacrifício. Mas o dinheiro era realmente a menor das minhas preocupações porque o que realmente doía era que eles estavam dispostos a apostar no meu irmão, mas não em mim, embora fosse muito menos caro me enviar para a faculdade do que ajudar a financiar um negócio completamente novo. Além disso, eles haviam mentido sobre não ter dinheiro suficiente, embora tivessem, mas achavam melhor gastar tudo com meu irmão em vez de comigo. Fiquei profundamente magoado com tudo e disse a eles que não queria voltar e definitivamente não queria manter contato com eles porque era muito óbvio para mim que eles não se importavam comigo e eu não queria viver em uma casa com pessoas que não me amavam ou se importavam. Comigo, pois então eu seria apenas um fardo para eles e isso era a última coisa que eu queria. Acho que isso assustou mais minha mãe do que meu pai pois ela jogou tudo para cima dele e me disse que nem tinha concordado com esse plano desde o início e sabia que era errado, mas acabou aceitando porque meu pai insistiu. Ela tentou conversar comigo por alguns dias e continuava dizendo que estava realmente arrependida de tudo e que nunca foi sua intenção me machucar. Mas ela apenas seguiu o fluxo porque meu pai disse para fazer assim e eventualmente ela se viu tão envolvida que não conseguiu me contar a verdade por mais que quisesse. Ela me disse que estava pronta para me ajudar financeiramente e que faria o que fosse necessário. Mas eu só precisava voltar para ela porque ela não queria me perder como filho. Eu não estava atendendo suas ligações, então a única maneira dela falar comigo era por mensagens de texto. Eu podia ver que ela estava genuinamente chateada e arrependida por tudo que havia me feito passar e realmente queria acertar as coisas comigo. Mas eu não sabia como responder a isso pois ainda estava machucado por eles terem mentido para mim e pensado que conseguiriam escapar disso. Então eu estava demorando para responder, mas acho que isso foi um erro porque isso levou algumas consequências terríveis para meu pai, mas não posso dizer que ele não merecia. O que aconteceu foi que como eu estava demorando tanto para responder, minha mãe decidiu que tudo era culpa do meu pai e eu meio que concordei com isso, ela disse que o deixaria se ele não conseguisse fazer com que eu os perdoasse e voltasse o mais rápido possível. Eles têm discutido sobre isso há bastante tempo agora e não sei porquê, mas meu pai acha que isso é minha culpa, o que é um absurdo porque eu sou a vítima que ele não tem o direito de me culpar por nada. Ele foi quem idealizou toda essa situação e se ele tivesse sido honesto e transparente comigo desde o início eu não me sentiria tão traído, acho que ainda estaria chateado por eles não pagarem minha faculdade. Mas ele foi quem adicionou uma camada extra de mentiras a tudo isso. O que ele fez já era ruim por si só, sem toda decepção. Ainda me sinto meio mal porque sei que meus pais se amam e meu pai está realmente irritado que eu ainda esteja demorando para voltar para casa porque quanto mais tempo eu fico longe mais minha mãe ocupa e a briga só piora. Ele acredita que já os puniu suficiente e agora é hora de eu voltar para casa. Mas ainda não acho que estou pronto para voltar e preciso de mais tempo para pensar em tudo porque o que eles fizeram foi realmente errado e preciso de tempo para superar. Uma semana não é tempo suficiente para me recuperar de tudo isso agora e não vou voltar apenas porque meu pai precisa de mim para salvar seu casamento. Ele não me apoiou quando eu precisei, então não vejo razão para fazer o mesmo por ele. Ao mesmo tempo, me sinto meio mal e responsável por arruinar seu casamento. Será que é errado me recusar a voltar para casa mesmo sabendo que isso pode arruinar o casamento dos meus pais? Atualização. Olá, fazem 10 dias desde que fugi de casa e hoje finalmente decidi que voltaria para conversar com minha mãe. Meu pai parou de me enviar mensagens e disse que eu estava livre para fazer o que quisesse pois estava cansado de mim e da minha mãe, nos chamando de egoístas e desconsiderados, o que é bastante irônico vindo dele. Minha mãe no entanto ainda não desistiu de mim e continua me mandando mensagens todos os dias. Antes ela apenas pedia desculpas, mas agora também diz que sente muito minha falta. Lamenta tudo que concordou em fazer e agora só quer que eu volte para casa. Ela até conversou com meu irmão e disse a ele que não contribuiria mais financeiramente com o negócio dele porque todo o dinheiro seria usado para me ajudar a ir para a faculdade e garantir que eu não precise me preocupar com a origem do dinheiro. Ela tem sido consistente e realmente não consigo mais ficar longe dela pois sei que ela está verdadeira e genuinamente arrependida por tudo. Ela foi induzida a isso pelo meu pai e embora isso não a absolva de tudo, é um consolo para mim. Ela me disse várias vezes que nunca foi seu plano e que nunca quis fazer nada disso. Mas meu pai a convenceu de que se investissem no negócio do meu irmão eles recuperariam o dinheiro mais rapidamente e poderiam me ajudar a pagar minhas dívidas se eu precisasse pegar um empréstimo para completar minha educação. Ela acreditou nisso e até mentiu para mim para proteger meus sentimentos, mas agora ela sabe que foi um plano muito confuso e como ela realmente se arrepende estou pronto para voltar para ela e pelo menos tentar conversar e melhorar as coisas entre nós dois. Tenho sentimentos conflitantes sobre meu pai agora, então realmente não sei o que vou dizer a ele quando vir. Atualização 2. Atualmente estou postando isso à noite e estou no meu próprio quarto após muito tempo. Meus pais ficaram muito surpresos ao me ver hoje, mas apenas minha mãe pareceu realmente feliz. Ela me abraçou e começou a chorar e a pedir desculpas assim que abriu a porta, enquanto meu pai apenas ficava parado no canto da sala com um ar carrancudo. Não me importo se ele estava feliz em me ver ou não, só me sinto bem por minha mãe estar feliz por eu estar de volta. Ela me disse que embora ela e meu pai estivessem morando na mesma casa, eles não estavam se falando nos últimos dias e agora que eu estava de volta ela não sabia o que iria acontecer. Ela me contou que meu irmão estava extremamente irritado por ela não estar mais investindo no negócio dele pois agora ele teria que procurar outros investidores, o que atrasaria todo o processo. Mas ela sabia que estava fazendo a coisa certa e por isso estava fazendo isso sem arrependimentos. Meu irmão não fala com minha mãe desde que ela comunicou sua decisão a ele, mas ela não pode fazer nada a respeito e não vai errar novamente. Meu pai também não falou comigo uma única vez depois que voltei para casa, mas também não posso fazer nada quanto a isso. Ambos podem ficar chateados, isso não me importa mais. De qualquer forma, pelo menos minha mãe e eu voltamos a nos falar e estou feliz com isso. Ela me disse que não tinha muito dinheiro guardado porque meu pai ganhava mais do que ela, mas ela faria o possível com o que tinha e até pediria dinheiro a extra aos seus pais se precisasse. Ela garantiu que eu não precisaria me preocupar com minha mensalidade e isso é mais do que eu poderia pedir. Meus amigos e a família deles ficaram tristes ao me ver partir, mas felizes que as coisas finalmente estavam melhorando para mim e nunca poderei agradecê-los o suficiente pelo que fizeram nos últimos dias. Atualização 3 Olá, finalmente estou na faculdade agora e as coisas têm sido ótimas com minha mãe. Infelizmente não posso dizer o mesmo do meu pai ou do meu irmão. Meu pai se mudou algumas semanas depois que eu voltei para casa e desde então tem vivido com meu irmão trabalhando juntos no negócio dele agora que ele é sócio. Meus pais têm lutado para fazer o casamento funcionar e têm ido a sessões de terapia, mas não sei como isso tem sido porque realmente não pergunto a minha mãe sobre isso. Não tenho interesse em nada relacionado ao meu pai ou ao meu irmão e só quero ser feliz com a única pessoa em quem sei que posso confiar, que é minha mãe. Ela cumpriu sua promessa e organizou minha mensalidade com a ajuda de seus pais, então não tenho que me preocupar com nada. Mas acho que começarei a reembolsá-la assim que começar a ganhar dinheiro. Por enquanto vou focar em minhas notas e me divertir na faculdade para aproveitar ao máximo essa experiência.